Fala aí pessoal, como vocês estão? Vamos lá, mais um videozinho de Guild War. E hoje vídeo especial porque nós vamos testar o Sukuna na Guild War, protegido, não é? Primeira luta padrão, usa a croma ou qualquer tanque de luz que existir na sua conta, né? Pra tankar isso aqui, eu poderia usar o xamã aqui e usar um outro tanque aqui embaixo que eu acho mais fácil. Vou usar a croma aqui e o macaco de fogo, né? Porque eu não quero tomar stand da Giana. A croma tem que sobreviver, tem 24 de anti-dark e é isso aqui. Segunda comp, eu não posso usar a Camila, então eu tive uma ideia, eu vou testar o gordão Dark aqui, né? Mas a comp é normal, tem um Kumara ali, não é? Eu podia colocar até um Nemesis ou outro set aqui, mas... Eu senti que talvez faltou um pouco de gap, eu não sei, eu queria pegar 100% res nesse gordão no gap, então... 95 é quase 100, né? KKK, não é a mesma coisa, mas finge que é, finge que é. Nesse daqui, é, eu tô usando bastante H, ele tem redução de dano, ele vai sobreviver, não tem problema não. Terceira comp, eu não quero ficar só usando o Mihiyang, então eu quero experimentar a Geodinir, porque a Geodinir tem 5 a mais de speed lead do que a Mihiyang. Eu tenho medo de tomar auto-speed do Ezio, não vou mentir, só tenho 221, tenho medo de tomar auto-speed, então vou usar, sim, a líder do Geodinir, né? Inclusive, olha só que curioso, caso curioso, eu fiz uma Siri dessa vez mais tanque, porque minha Siri tem muito mais dano crítico, tipo, tem 190 de dano crítico. Eu tirei 40 de dano crítico, porque eu quero que ela sobreviva, né? É a intenção, né? Depois a Neftis e o Ezio, eu não sei se ela vai sobreviver bem ou não, mas vamos descobrir. Quarta comp, Belial, não tem muito o que falar, né? Belial, Camila, blá, não sei a verdade. E a última comp, o Sukuna, aí que tá a questão, cara, como buildar um Sukuna, né? Pra brincar aqui. Então, eu tô usando a líder dele, então eu já tenho 100% de crítico, e olha só, todas as runas estão muito eficientes nos 3 stats, ó. Tudo que é stat grindável, tá vendo? Runas muito gordas, assim, runas gordas, né? Mas o ataque tá muito baixo pro Sukuna, eu sei, cara, realmente, o ataque e o dano... é porque eu peguei dano crítico ainda, né? O ataque tá um pouquinho baixinho, mas eu acho que ele vai dar o suficiente, sim. Então, talvez eu tô já gerando um tanto de... Olha só, eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, então, vai pra não ficar muito feio os stats? A gente pega, sei lá, mano... O que que tem aqui legal pra fazer? Vai perder speed, vai ganhar 320 de ataque. Runa bem defensiva, né? Tipo, tá pra fazer isso aqui, né? Perde um pouquinho de speed e tá com o stat mais bonitinho, assim, vai. Vamos assim mesmo, então. É porque vai ficar aquele shir em cima dele. Hum, não tenho muito medo desse shir não, mas... Porque tem uma Riley do lado. Vamos lá. Meio que tanto faz, ele tem que dar o Sukuna porque ele vai matar, né? Ele tá ali pra brincar, né? O objetivo de hoje é a gente brincar com o Sukuna ali. Estanhar, né? Quem que eu tenho que matar primeiro? Eu acho que é o Ninja, cara. O Ninja tem multi-hit. O Ninja tem multi-hit. Dá glancing nela. Dá até dó de gastar uma Chroma assim, né? Numa defesa dessas, mas... Não tem pra que poupar monstro, né? Não é como se a gente precisasse pra outra defesa. É que aqui não precisa ser a Chroma. Pode ser qualquer tanque de luz que não morra, sabe? Sei lá, qualquer tanque. Nesse caso aqui que eu tô curioso pra saber como vai ser. Ah, ele nem tinha skill ali. Nossa senhora! Ele pegou barro e resisti. Nem vi, mano. Ah, de qualquer jeito ele morreu aqui. Não deu tempo pra testar muito, mas... Provavelmente, segundo a defesa, deve ter alguma coisa pra gente brincar depois. Cara, mas o quê? Mano, como que esse Craig tá acertando todos os debuffs se eu tenho 95 de res, velho? Você não vem me falar que Craig tá com a CC alta não, velho. Porque Craig na defesa vai ter speed e dano. Não vai ter a CC. Então eu tô, tipo, besta. Como ele tá acertando tudo. Ah, de qualquer jeito ele te dane, senhor. No final das contas... O cara lá nem clicou, né? O Odin nem clicou. Resistência, resistência, diminuiu o bar, né? Não sei quantas vezes. Ah, às vezes o cara tem um 7 Swift e uma CC slot 6. Sei lá, né? Às vezes é isso. Não sei. Às vezes o cara tá com sorte, né? Vamos lá, né? Eu acho que a minha Siri mata. 69 caiu. De boa, de boa. Nossa, errou 2, velho. Ah, coitado. Ah, não vou gastar a skill ali, porque... Certeza que esse boneco tem muita speed. Eu acho que eu teria dado outro speed também nele. Sem o... Sem o... Sem o... Com o mi-yang, eu quero dizer. Mas, né? Melhor jogar seguro, né? O já o... Eu tô jogando o jogo de ninho mais jeitos, além de só o indie, né? Porque depois do nerf... Depois do nerf lá no... No indie, eu tô... Explorando novos horizontes aí. A gente mata depois dessa craca com o bilial, depois da auto. Resumindo. A craca de dispersa aqui... Ah, que novo. Ah, ok. Morreu aqui. Nós é de alta agora. Acho que... O demônio... Não nesse turno, mas no próximo ele vai ter o... Tem que ficar esperto aqui. Pra não gastar a skill atua. Eu posso usar o ignore defense que eu mato agora. Olha lá. Sukuna... Não tomou quase... Ah... Vocês estão... Não, velho. Limpou. Dá clinch no stand. Dá clinch no stand. Vai. Isso. Obrigado. Sei lá. Não faz muita diferença o que eu fizer. Vamos lá. Esbagaça ela. Aff, de revenge. Crítico de 38. Ah, legal. Brincando um pouco aqui. Nossa comp bucha da defesa. Como é bom enfrentar a comp bucha, cara. Vai, matou o ferno, vai. Usar a segunda skill porque eu perdi a HP. Deixa eu fazer uma coisa. Ele cura, né? No Disturbio. Ele cura no Disturbio. Que legal. Ele cura no Disturbio. Porque é rebalanceamento de HP. Não é cura. Tecnicamente. É rebalanceamento de HP. Que ele tem. Animação que da hora, velho. Ai, que da hora, mano. Caramba. Mas que emocionante, velho. Muito emocionante. Só brincando mesmo isso aqui. Porque não é luta séria não, né? Só faltou o Santuário Malevolente mesmo. Para o boneco ficar da hora. Só isso. Só faltou o principal. Não sei, né? Eu consigo brincar aqui. Se eu quisesse fazer... Acho que eu devia fazer mais dano ainda. Se eu quisesse fazer uns títulos de clickbait, sabe? Luta. Segundo round do dia, né? Primeiro é o Suburso aqui. Ih, eu vou precisar fazer Destroy, né? Ih, esquece, esquece, esquece. Guarda um momentinho. Porque o Sukuna precisa de Destroy nesse daqui, né? Matar a Camilla, matar o Byung. Vai ser um time muito divertido. Porém, só tem 29 de precisão. Então vai errar um monte de Defense Break, né? Mas calma que parece que a gente tem o Minato Suporte. Com esse o Minato Suporte. Então, estou mostrando para vocês agora. 89 de precisão, tanque. Vai dar muito Defense Break. Uma coisa só. Nossa, ele está com crítico, né? Seria legal tirar o crítico. Mas é mais fácil falar do que fazer, né? Para acertar os críticos na Camilla. Ah, não vou esquentar com isso não. É muito difícil tirar crítico. Segunda comp, né? A gente vai tacar muito DOT e destruir o HP deles. Eu creio que destruindo o HP ao longo do tempo a gente consegue ganhar. Eu não acho que ele... Acho que a gente consegue destruir o HP até o ponto dele não ter dano, assim. Eu testei essa comp, né? Claro que ele tem Cleanse. Mas eu acho que ainda tem como. Eu sinto que ainda tem. Eu não sei. Eu vou testar. Primeira vez que eu uso essa comp também. Vamos lá. A terceira comp, essa aqui é uma variação aqui. Mais forte do Covenant. Achei interessante. Montei recentemente. Quarta comp. A comp aqui de Léo. Léo e Uno para Samat, né? Eu botei Léo de aleatório. Antigamente era Camila, né? Porque qualquer monstro aqui, porque a outra comp nem se sustenta, hein? E a quinta comp aqui, né? No caso é Belial, né? Só que Belial vai ter que sortar esse crítico no Ladriel para eu conseguir ganhar. Vamos lá. Não sei se é burrice levar aquela comp de Dot contra o Kumar, mas você tem que lembrar que, apesar de tudo... Oh, não! Tem que matar ela, né? Matar nela? Ixi, primeiro turno quase que eu já sapequei ele ali. Será que eu devia ter feito Minato de 100 Rés? Sou obrigado a bater no... Uma coisa aqui, né? Acertar aqui mais o Defense Break. Tem que matar ela de primeiro de qualquer jeito. Não tem como. Bom, não. Ela já gastou esse que eu acho que eu posso ir no Sukuna agora. É, vale a pena tentar ali. Ah, meu pai. Ah, pelo menos tem três turnos de Defense Break. Ah, não. Ele tomou o Defense Break agora. Entendi. Vai lá, Sukuna. Mata isso. Caramba, Sukuna. Isso mesmo, amigo. Eu vou guardar. Não tem para que gastar ainda. Nossa, realmente eu acho que eu devia ter feito 100% o Rés. Cara, o dano do Sukuna é muito bom, velho. O Sukuna consegue, tipo, sozinho ter o DPS para matar outra comp. Isso não é muito comum, não, velho. Um monstro ter sozinho o DPS. Definitivamente não é uma coisa comum. Ah, mano, aí vai se ferrar, né, Camila? Pelo amor de Deus. Ai, 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 Camila, velho. Esses proc dessa biscoita chata aqui, velho. Nossa, mano, a luta estava muito caminhada para ganhar. A boneca ele procou 500 vezes, agora eu vou tomar uma estaca zero. Nossa, de novo outro proc, velho. Que isso? Meu Deus do céu, cara. Não adianta, agora eu vou ter que matar ela, né? Desde o começo eu estava falando. Culpa da Camila isso aqui, velho. Não para de procurar. Ah, que saco. Meu Deus, um só turno. Pelo amor de Deus. Estou passando mal aqui. Não matou? Mas, calma, agora eu mato, né? Agora é bom. Agora deu bom, deu bom, deu bom. Devia ter feito o Minato com 100 reais em vez de... Precisão, né? Ai, ai, ai. Uhum. Usa imunidade, né? Porque a Camila vai me congelar. Não, não jogou antes. Vamos lá, né? Agora nós contra a Camila, mas é de boa. Essa parte é de boa. Ah, o dano do Sukuna é muito bom, cara. Pelo menos isso. Uma coisa, esse boneco é bom. O dano dele. Nossa Senhora, que dano mais perfeito. O dano do Sukuna é muito bom, mano. Meu Deus do céu, adoro o dano do Sukuna. Pena que praticamente não tem uma passiva, né? Ok, até agora nada de... Esse Defense Break ter entrado aí foi sacanagem, velho. Esse Defense Break não era pra ter entrado não, meu amigo. Pelo menos a gente tem outro Stam. Quando que o meu coiso vai jogar, né? Meu Deus, três Stam seguidos. Três Stam. Não, mas tudo bem. Não é como se eu estivesse perdendo ainda. Agora não vai estudar, né? Porque eu estou com uma unidade. Ok. Tá mais encaminhado já agora. Tá bem que nosso time... Nossa, eu acho que eu nem coloquei os anti-elementos direito nisso aqui. Tipo os anti-água. Nem olhei os artefatos antes de vir pra cá. Tirar esse Oblivion dali, né? E o Silex. É, perfeito. Deu certo. Desculpa pelo tilt, cara. Às vezes acontecem umas coisas que você nem acredita, né? A primeira luta... Na verdade, essa luta não me tiltou. Estava tiltado desde a primeira luta que a Biscoita sozinho jogou seis vezes e... Ressuscitou o time dela inteiro e botou todo mundo pra jogar a P. Vamos lá. Essa aqui vai ser legal. Começa com a skill 1. Não reseta ainda. Dá o turno para a Siri. Siri mata aqui. Agora sim eu reseto. Dá o turno pra mim mesmo aqui. Bufa a Siri. Siri mata a Bastet. Mata ali. Pronto. Olha que legal. E o melhor que eu posso escrever tem qualquer elemento, né? Seria basicamente um LD. Essa comp bucha aqui, mano. Eu podia ter gastado segundo esse que eu poderia, mas... Tem que matar só o... Pronto. Dois monstros que escala com defesa, né? O Leo neles aqui. Eu até prefiro que seja assim. Pra falar pra vocês. Até prefiro. Não quero errar o crítico no Ladriel, porque senão eu vou ficar muito triste. Ok. Não erramos o crítico, então... Estou feliz agora. Matar ela ali, que acertou o Defense Bridge. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do Shubusha. Não, mas cara. O Sukuna, velho. Eu vou falar pra vocês. Mesmo que a primeira comp tenha dado muito errado a RNG e tal. O Sukuna, ele pegou a responsabilidade e tacou no peito ali, velho. Você viu? Ele pegou essa comp aqui e tava... Não tava perdendo, mas... Os caras tavam fazendo força ali pra ganhar biscoito ali, principalmente. Mas o dano dele garantiu, cara. O dano desse bicho é muito bom. Então, você olha pra minha comp ali, ó. O status que eu tava usando. Você não fala... Nossa, mas você estava com muito dano. Vou te mostrar aqui, ó. Nossa, você... Você tava com... Não, cara. O boneco tem 800 de base de ataque. Eu peguei status de bruiser normal, né? Tipo... Tudo bem que tava usando a líder dele, né? De 38 de tacho. Mas, cara. Esse Sukuna tá muito bom, velho. A primeira e a segunda skill dele. Ah, mas a passiva é ruim. Tá bem. A passiva é ruim, mas, cara. A primeira e a segunda skill dele são muito... Pô, é só dois turnos de cooldown essa skill. Cara, eu amo Sukuna, velho. Sério. Pelo menos, eu diria que ele é divertido. Se ele é forte, eu diria que ele tapa buraco dependendo do nível da sua conta, entendeu? Ele tapa buraco dependendo do nível da sua conta. Mas, no G3, se ele é viável, eu risco dizer que não. Porque você não vai encontrar muita defesa fácil que ele entre, entendeu? Mas, numa defesa assim mais fraca, que você possa ter um boneco solto ali, eu acho que ele dá conta sim. Depende muito da ocasião, mas ele me surpreendeu bastante. Tô me divertindo jogando com ele aqui, né? Porque eu tenho intador de fogo também, mas é uma puxa pior ainda. Mas o Sukuna é legal. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado aí por assistir. Até mais.